Direto ao plenário para a videoconferência da manhã de hoje. Encerramento do primeiro semestre forense do ano de 2020. E passa a palavra a senhora secretária da sessão substituta para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada inteiramente por videoconferência em 25 de junho de 2020. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes a sessão senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 39 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita e não havendo, declaro a ata aprovada. Ministro Ricardo Lewandowski, há uma lista de relatoria de vossa excelência de número 157 de 2020. Trata-se de um único feito, agravo regimental nos embargos de divergência, no agravo regimental, no recurso extraordinário com agravo, número 768.949 do Distrito Federal. Vossa Excelência está negando provimento ao agravo. Eu também me ponho de acordo, pergunto se há alguma divergência. E não havendo, declaro a unanimidade que foi negado provimento ao agravo. Ministra Rosa Weber, duas listas de relatoria de vossa excelência. A lista número 245 contém um feito, agravo regimental no mandado de injunção 4823. Agravo que vossa excelência está negando provimento. Pergunto se estão todos de acordo, não havendo divergência, negado provimento ao agravo, decisão unânima. Mais uma lista de relatoria da ministra Rosa Weber, lista 246, também com um único feito, embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, na ação recisória 2420. Embargos declaratórios que sua excelência relatora não conhece com imposição de multa. Pergunto se estão todos de acordo, não havendo divergência, essa é a proclamação de anonimidade. Ministro Ricardo Lewandowski, de relatoria de vossa excelência, apregou para continuidade de julgamento, com vista ao ministro Marco Aurélio, a ação direta de inconstitucionalidade 3005, procedente do Distrito Federal, sendo requerente o procurador-geral da República, interessados, presidente da República e Congresso Nacional. Consta que, após os votos dos ministros Ricardo Lewandowski, relator, e Alexandre de Moraes, que julgavam procedente o pedido formulado na ação direta, e do voto do ministro Roberto Barroso, que o julgava improcedente, pediu vista dos autos o ministro Marco Aurélio, a quem então passa a palavra para o seu voto. Presidente, tem o voto circunstanciado que diria juntado ao processo. O pano de fundo é único, aplicação no tempo da lei nova. E, no caso, veio a balia um preceito, determinando a aplicação a contratos formalizados anteriormente, e aplicação para substituir-se o IPC, que continua a existir pela PR. Estou acompanhando inteiramente o ministro relator e ressaltando que o Brasil precisa de segurança jurídica para ter, inclusive, investimentos estrangeiros. Acompanho sua excelência, o ministro relator, e pedindo a juntada ao processo do voto que preparei a respeito da matéria. Agradeço ao ministro Marco Aurélio, que então consigna voto com o relator e fará juntado do voto circunstanciado para fins de publicação. Como vota o ministro Luiz Edson Fachin? Senhor presidente, eminente ministro, senhor procurador-geral da República, A matéria vertida nesta de 2005, como consta do voto proferido do eminente ministro Ricardo Lewandowski, diz respeito à constitucionalidade ou não do artigo 26 desta legislação, e modificou um índice de atualização monetária, ou seja, do IPC, índice de preço ao consumidor, para a ATR, a taxa referencial. Senhor excelência, eminente ministro relator, em homenagem à garantia fundamental de proteção, ato jurídico perfeito, conclui pela inconsonalidade do referido dispositivo, e eu tenho a honra de acompanhar integralmente o eminente ministro relator. É como voto, presidente. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin, ministro Luiz Roberto Barroso já votou, como vota a ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador-geral da República, eu também trago o voto 5, vou voltar nos aulas, senhor presidente, estou acompanhando na íntegra o voto feminino relator, pelo reconhecimento do ato jurídico perfeito. Agradeço a ministra Rosa Weber, e agora passa a palavra ao ministro Luiz Fux para o seu voto. Senhor presidente, agrega a corte, lúcia, representante do Ministério Público, senhores advogados presentes. Senhor presidente, eu também vou fazer a juntada de voto por escrito, entendo que a lei teve o escopo de retroagir, o que é vedado pelo artigo 5º da Constituição Federal, mas gostaria apenas de ressaltar que a AGU, no seu memorial, ela nos informa que o dispositivo legal já havia sido tacitamente revogado, não tendo mais eficácia material, porque o Banco Central do Brasil já havia encampado a decisão cautelar da DI 768, considerou que a TR não era índice de correção. Então, aqui ela pede, caso o Supremo, a AGU, no memorial, caso o Supremo Tribunal Federal venha declarar a inconstitucionalidade do artigo 26, que é o que estamos fazendo, tal declaração só deve impactar os contratos celebrados antes de 1º de março de 1991, porque, dali para diante, já houve até a adoção da nossa decisão, no sentido de que a TR não era índice de correção monetária, tanto que pede à AGU a prejudicialidade da ação. Mas, de qualquer maneira, é como a declaração de inconstitucionalidade com jura do mundo jurídico, a norma, acho que esse resultado é uma questão de adaptação das entidades a essa nossa decisão. Apenas fiz questão de fazer essa observação que a AGU me remeteu. Voto com o relator, pela procedência. Ministro Fux, também acompanha o relator. Ministra Carmen Lúcia, como vota? Sr. Presidente, Srs. Ministros, também eu estou acompanhando o ministro relator no sentido da procedência da ação. Agradeço a ministra Carmen Lúcia. E agora, como vota o ministro Gilmar Mendes. Presidente, também eu estou acompanhando o iminente relator, a luz também da fundamentação trazida pela AGU e pelo Banco Central. A declaração de procedência da ação não gerará prejuízo aos contratos subjetos do dispositivo, uma vez que ele não chegou a ser aplicado retroativamente, seja pela medida cautelar proferida pelo STF, seja pela orientação pelo Banco Central. Por isso, eu estou votando pela procedência do pedido para acompanhar o relator por ser a mais concentrânea com a segurança jurídica e a que gera menos impacto aos contratos atingidos, de uma vez que a legislação não chegou sequer a ser aplicada retroativamente. É como voto. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes. Também eu acompanho o relator, proclamo que, por maioria, foi julgado procedente o pedido, nos termos dos votos proferidos, vencido o ministro Luiz Roberto Barroso. Agora, também para continuidade de julgamento, de relatoria do ministro Luiz Fux, apregou embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário 594.892, procedente do Rio Grande do Sul, embargante à União, embargado Eduardo Xavier da Costa. Consta que, após o voto do relator ministro Luiz Fux, que conhecia dos embargos de divergência e dava-lhes provimento, e do voto do ministro Marco Aurélio, que negava provimento aos embargos, pediu vista dos autos o ministro Gilmar Mendes, a quem passa a palavra para o seu voto. Presidente, eu estou acompanhando o relator no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos de divergência, de modo a reformar o acordo impugnado, conferindo provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, para afastar o pagamento de juros de mora durante o prazo constitucionalmente estabelecido para o processamento do precatório. É como voto. Acompanhando, portanto, o iminente ministro relator, ministro Fux, com as vênios devidas ao ministro Marco Aurélio. O ministro Gilmar Mendes acompanha o relator. Como voto, o ministro Alexandre de Moraes. Bom dia, presidente, ministra Carmen, ministra Rosa, bom dia aos ministros, bom dia ao doutor Augusto Aras, procurador-geral da República. Presidente, também, repito em governo a opinião. O contrário, acompanha integralmente o eminente ministro relator, dando provimento aos embargos de divergência, para reformar o acordo impugnado, dando provimento ao recurso extraordinário da União, no sentido da não incidência de juros moratórios naquele período de mora. Junto, voto por escrito, mas acompanho integralmente o relator. Ministro Alexandre também acompanha o relator. Ministro Edson Fachin. Senhor presidente, esta matéria, como vossa excelência vem de aprovar e foi estampada nos votos que hoje já nos antecederam, cuida de embargos de divergência, especialmente no que diz respeito à incidência ou não de juros de mora em matéria de precatório complementar entre a data da expedição e do efetivo pagamento. O eminente ministro relator conheceu dos embargos e deu provimento, sendo que o eminente ministro Marco Aurélio, abrindo a divergência, nega provimento aos embargos. A compreensão que tenho, senhor presidente Lido Vênia, sua excelência, o eminente ministro relator, vai ao encontro da divergência e, portanto, anoto e registro meu voto no sentido de negar provimento aos embargos. Ministro Luiz Edson Fachin, acompanho o ministro Marco Aurélio, como voto o ministro Luiz Roberto Barroso. Bom dia, presidente, bom dia, ministra Carmen, ministra Rosa, apresados colegas, doutor Aras, presidente, também eu estou pedindo Vênia, as compreensões contrárias, acompanhando o relator, ministro Luiz Fux, para conhecer os embargos de divergência e dar-lhes provimento, concluindo o meu voto com a seguinte tese jurídica, não incidem juros de mora no prazo para o pagamento de precatórios previsto no artigo 100, parágrafo 5º da Constituição, mesmo que o título executivo contenha essa previsão. Como voto, presidente. Agradeço ao ministro Luiz Roberto Barroso. Como vota, a ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu também não darei declaração de voto, peço Vênia, as compreensões contrárias, especialmente o ministro de Vapor, para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio. Tenho convicção de que hoje, essa não é a orientação prevalecente no Supremo Tribunal Federal, ou seja, a tese que sempre está disponível. Só que, indo novamente a debate e em base de divergência, eu estou aqui expor a minha compreensão pessoal, que é, vai na mesma linha que eu disse, que é a divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio. Agradeço à ministra Rosa. Como vota, a ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu peço Vênia a divergência e apresentou os seus argumentos, mas eu estou acompanhando o eminente ministro relator no seu voto, com os mesmos fundamentos por ele apresentados. O ministro Marco Aurélio sinaliza que gostaria de fazer uso da palavra, passo então a palavra ao ministro Marco Aurélio. Presidente, poderia usar a palavra no final. É que votei apenas quanto a preliminar. A preliminar do recurso, do recurso de embargo de divergência, assentando que não se teria, no caso concreto, aderência. Mas vejo que o próprio relator e também os colegas estão indo à matéria de fundo e eu precisarei, no final, me pronunciar quanto a essa matéria de fundo. Por isso é que me reservo a palavra ao término, quase ao término, antes da proclamação de Vossa Excelência, para dizer por que de virjo também quanto à matéria de fundo. Pois não, eu que agradeço para a ajuda na condição dos trabalhos, que a distância fica um pouco mais difícil. E aí agradeço ao ministro Marco Aurélio pela palavra usada e terá a palavra logo após, então, o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, estou com a palavra? Sim, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os presentes. E quero dizer que, com a dívida vênia da divergência, acompanho o relator para conhecer e dar provimento aos embargos de divergência. Eu quero assentar e o faço não apenas por acompanhar os argumentos do eminente relator, mas também porque já votei nesse mesmo sentido do agravo regimental no recurso extraordinário 1.188.804. Portanto, a decisão, o voto do eminente relator está coincidente com o que eu penso sobre a matéria. O ministro Ricardo Lewandowski acompanha o relator. Passa a palavra, então, o ministro Marco Aurélio para o seu voto. Presidente, presidente. Pois não, ministro Fux, o relator. Se o ministro Marco Aurélio me permite. Não, Vossa Excelência, o relator tem preferência. Tem preferência? Então, muito obrigado, ministro Marco Aurélio. Eu anoto no voto que, efetivamente, o julgamento do R.S. 591085, a tese foi fixada pelo ministro Ricardo Lewandowski no tema 147. Sem prejuízo, nós temos o enunciado da súmula vinculante número 17. E o que diz a súmula vinculante? Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Então, consecutariamente, não devem incidir juros de mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório e do efetivo pagamento ser realizado no prazo estipulado constitucionalmente. Essa tem sido a nossa jurisprudência que eu procurei seguir, trazendo aqui arestos de todos os componentes do nosso tribunal, com todo o respeito que eu devo à divergência que já foi aberta, mas como era voto vista, só rememorar esses aspectos para poder engrandecer o debate que certamente trará o ministro Marco Aurélio. Obrigado. Agradeço. Agradeço ao relator e passo a palavra ao ministro Marco Aurélio. Presidente, inicio salientando. Pobres credores da Fazenda Nacional e das fazendas estaduais e municipais. Nós estamos a versar a mora, presidente. E a mora, ela fica constituída, fica ressaltada com a simplicitação para o processo de conhecimento, em que se pleiteia verbas, se pleiteia o cumprimento de obrigação de dar. E aí o que ocorre, considerada essa jurisprudência, e eu estava tentando ver quando foi editado o verbete vinculante. Os credores sofrerão uma diminuição, em tese, uma diminuição quanto ao crédito de 9%, no que se aponta que a partir da expedição do precatório até a liquidação do débito, se ocorrida a liquidação dentro dos 18 meses, não se terá a incidência de juros da mora. Juros da mora em 0,5% ao mês. Por isso é que eu cheguei a esse resultado, diminuição do crédito em 9%. Mas veio, presidente, a reforma constitucional mediante a emenda número 62. E essa emenda, pelo presente até mesmo, a jurisprudência do Supremo que criou um período de graça em prejuízo da parte mais fraca, que é o credor, beneficiando todo o poderoso Estado, essa emenda, ela se mostrou explícita ao versar a atualização. O fez, no parágrafo 5º do artigo 100, não bastasse a ordem natural, que é a liquidação do débito tal como se contém, ao dispor que haverá atualização. Atualização aqui não é apenas aquela voltada a afastar em si os efeitos da inflação, mas também alcança os juros da mora. Haverá atualização, quando, do pagamento, dos valores devidos a mais. A emenda, ela afastou o presidente, robustecendo essa previsão da atualização, a expedição de precatórios complementares, o fazendo mediante, hoje, parágrafo 8º do artigo 100 da Constituição Federal. E foi adiante a emenda ao dispor, no parágrafo 12, que, no caso, se tem, até o pagamento, a incidência da correção monetária e dos juros da mora. Leio o parágrafo 12, a partir da promulgação desta emenda constitucional, atualização de valores de requisitórios após a sua expedição termo inicial, portanto, da incidência, da incidência do fator alusivo à correção monetária e da incidência dos juros da mora. Continua. Até o efetivo pagamento, não há período de graça como proclamado pela ilustrada maioria do Supremo, independentemente de sua natureza, crédito comum ou alimentício. Será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e houve o retoque aqui do Supremo, porque esse índice não corresponde, como nós vimos, foi demonstrado pelo ministro Carlos Aires Brito, não corresponde à inflação do período, e para fim de compensação da mora, para fim de compensação da mora, incidirão, é o que está em bom português, no parágrafo 12 do artigo 100 da Constituição Federal, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, aí sim ficando excluídos juros compensatórios, não se trata de juros compensatórios, mas de juros da mora. Como diante do que previsto na lei das leis da República, posso dizer que o credor sofrerá uma diminuição quanto ao crédito de 9%, porque nos 18 meses que tem a fazenda para liquidar o débito, e em muitos casos não liquida esse débito, enquanto o particular tem 24 horas para fazê-lo, não se terá a incidência dos juros da mora, dando-se o dito que se verificou quando da citação inicial para o processo de conhecimento pelo não dito, presidente. A máxima popular, segundo a qual o acordo estoura do lado mais fraco, mas no caso concreto a Constituição é explícita ao afastar essa máxima, a Constituição é explícita ao revelar que, muito embora se tenha o prazo dilatado 18 meses, não as 24 horas que tem o cidadão comum para a liquidação do débito, esse débito deve ser satisfeito tal como se contém ou seja, atualizado para não ser diminuído pelos efeitos perniciosos da inflação e também acrescido esse débito dos juros da mora que não deixa de existir em passe de mágica, segundo a dicção do Supremo. Me perdoe, presidente, nós estamos aqui para utilizar uma expressão do Ministério Público da Pertência diante de uma chapada inconstitucionalidade quanto ao enfoque segundo o qual se tem a exclusão nesses 18 meses incidem os juros até a requisição, mas a partir da requisição a um período de graça para a fazenda não haverá a incidência dos juros da mora ou dos juros moratórios. Ultrapassada a problemática do pressuposto de recorribilidade e para mim se mostrou falta de aderência já que o acordo considerou título judicial trânsito tem julgado prevendo a incidência dos juros da mora enquanto não se tem a mesma premissa no acordo com o cotejado não haveria portanto aderência indispensável ao cabimento dos embargos de emergência quanto a matéria de fundo eu desprovejo esse recurso da união que para mim pelo menos é vergonhoso. Agradeço ao ministro Marco Aurélio ministro Marco Aurélio sempre com a sua invejável capacidade profere um voto extremamente aprofundado e quase me convence mas eu tenho precedentes exatamente na linha do relator que já decidi por isso eu peço venha a divergência para acompanhar o ministro Luiz Fux e proclamo então que por maioria foi foram conhecidos dos embargos de divergência e dado provimento a eles de modo a reformar o acordo impugnado e dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela união nos temos do voto do relator e dos que o seguiram vencidos o ministro Marco Aurélio ministro Luiz Edson Fachin e a ministra Rosa Weber pergunto ao ministro relator ministro Luiz Roberto Barroso fez uma proposta de tese mas penso que já há inclusive ministro relator o ministro Barroso fez uma proposta de tese mas penso que já há inclusive súmula é respeito não é enunciado 17 sintetiza a menos que o colegiado queira modificar é súmula vinculante já 17 presidente pois não ministro eu não fiz propriamente uma proposta de tese não que a carapuça entre só isso mas súmula vinculante incluir o meu voto é mais uma tese eu entendo não vincula o Supremo se alguns desconhecem o verbete vinculante isso Marco Aurélio é que são para o julgamento do Supremo na atuação do colegiado maior é incrível pelos jurisdicionados de uma maneira geral e pelos tribunais que vão ficar vinculados portanto sempre concluo os meus votos salvo exceções uma tese jurídica que deixe inequivocamente claro a linha de pensamento e a razão de decidir porque nos países que pretendem que a jurisprudência tenha um papel relevante os tribunais inferiores e os judicionados devem saber qual a tese jurídica do julgamento tanto é um hábito uma maneira de trabalhar que eu tenho sempre concluir no caso da repercussão geral eu acho que ela é obrigatória porque a lei impõe no caso das ações diretas de inconstitucionalidade uma imposição expressa na lei mas acho que é conveniente se é vinculante é preciso saber qual é a tese jurídica esse é o meu ponto de vista portanto presidente eu não propus propriamente uma tese ao relator essa é a conclusão do meu voto é o fundamento jurídico do meu voto presidente pois não ministro eu gostaria só de abordar um tema periférico que hoje é muito importante que é efetivamente o relativo a segurança jurídica pós pandemia hoje mais do que nunca é muito importante que o Supremo Tribunal Federal estabeleça teses jurídicas na medida em que o novo código de acesso civil impõe a obediência a essas teses fixadas desde o nascedor da ação assim por exemplo os juízes se houver vamos dizer assim uma judicialização excessiva os juízes devem obedecer os anunciados superiores do STJ em matéria infraconstitucional e do Supremo em matéria constitucional podendo inclusive julgar o pedido no nascedor inclusive improcedente o pedido sem oitiva do real porque a improcedência não lhe causa prejuízo e toda vez que o juiz julga de acordo com o enunciado e as teses fixadas pelo Supremo não cabe recurso que hoje um dos requisitos de admissibilidade é que o recurso não queira confrontar a tese jurídica fixada pelos tribunais superiores só que entendo muito importante que nós sempre utilizamos essa técnica na sessão passada discutimos inclusive uma boa alteração regimental que é a fixação de teses no controle concentrado mas no caso concreto eu até submeto ao colegiado se essa se esse enunciado é compatível com a conclusão que nós acabamos de chegar a súmula vinculante 17 dispõe o seguinte durante o período previsto o parágrafo primeiro do artigo 100 da constituição que foi o dispositivo sobre o qual foi feito crivo judicial então durante o período previsto no parágrafo primeiro do artigo 100 da constituição não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos eu manteria esses dizeres da súmula vinculante evidentemente se o colegiado concordar os colegas que acompanharam o relator se colocam de acordo com essa proposição eu proclamo que foi aprovada essa tese para esse julgamento vencidos os ministros Marco Aurélio Luiz Edson Fachin e Rosa Weber senhores senhores ministros nós esgotamos a pauta do dia de hoje prevista inicialmente antes de passar uma prestação de contas desse primeiro semestre pergunto as ministras e aos ministros se teria algum outro feito para ser trazido em mesa verifico que não há então cabe a mim fazer então o pronunciamento de encerramento desse primeiro semestre forense do ano de 2020 senhoras ministras senhores ministros senhoras e senhores encerramos hoje mais um semestre de intenso trabalho e dedicação da parte de todos desde logo expresso meu profundo agradecimento às senhoras e senhores ministros aos juízes instrutores auxiliares assessores servidores colaboradores e estagiários pelo engajamento na plena continuidade das atividades deste tribunal agradeço também a toda a magistratura brasileira e consignar o quanto dela nos orgulhamos e também a todo o sistema de justiça as funções essenciais da justiça ministério público advocacia privada advocacia pública e a defensoria pública agradeço o grande esforço de cada um dos magistrados das magistradas dos servidores dos colaboradores do poder judiciário pela dedicação pelo comprometimento e pela perseverança em realizar a justiça no cotidiano dos brasileiros agradeço ainda a contribuição imprescindível como já disse das funções essenciais da justiça foi um semestre de grandes desafios mas também um semestre de união de forças de colaboração e diálogo construtivo com criatividade e empenho nos adaptamos as novas rotinas de trabalho e a partir de um esforço comum realizamos um primeiro semestre extremamente frutífero exercer a jurisdição constitucional em um país complexo como o Brasil com seus 210 milhões de habitantes 27 estados 5.570 municípios e 90 tribunais não é tarefa fácil essa missão tornou-se ainda mais árdua em meio a uma pandemia que fragiliza a todos nós e a todos impacta e que infelizmente tem ceifado inúmeras vidas já são quase 60 mil mortos em decorrência da doença são 60 mil vidas e projetos interrompidos inclusive ontem o falecimento de um desembargador do tribunal de justiça do estado do Paraná enviamos então aqui as nossas condelências a sua família os seus amigos e ao tribunal de justiça do estado do Paraná na pessoa do seu presidente Xisto são inúmeras famílias que amargam a dor da perda de um ente querido em nome do supremo tribunal federal e de todo poder judiciário expresso mais uma vez a mais profunda solidariedade e pêsames as famílias inutadas em meio a pandemia passamos a conviver com a incerteza quanto ao futuro a temer por nossa própria saúde e também daqueles que amamos projetos foram adiados negócios alguns decorrentes do trabalho de uma vida inteira foram suspensos ou encerrados inúmeras famílias perderam ou sofreram redução de sua renda o brasileiro passou a aclamar por mais saúde segurança estabilidade emprego renda e alimentação passou assim a aclamar pela efetividade dos seus direitos individuais sociais econômicos e culturais mas é nos momentos exatamente de maior fragilidade social e de incerteza que a relevância e a responsabilidade do poder judiciário e de todo o sistema de justiça se amplificam no estado democrático de direito a justiça é a justiça que faz valer as leis e a constituição é a justiça que livra o cidadão do arbítrio e assegura a efetividade dos seus direitos mais básicos é também função primordial da justiça promover segurança jurídica gerando confiança previsibilidade e estabilidade às relações tendo isso em vista no primeiro semestre de 2020 o poder judiciário brasileiro e o supremo tribunal federal mantiveram-se em pleno funcionamento oferecendo o devido amparo à sociedade brasileira com independência e altivez essa suprema corte atuou como elemento estabilizador da ordem política econômica e social com o trabalho de cada um dos seus ministros e ministras decidindo acerca de temas fundamentais ao regular funcionamento do estado democrático de direito em meio à pandemia seguimos sendo a suprema corte mais produtiva do mundo encerramos o semestre com o menor acervo dos últimos 24 anos são 29 285 285 processos hoje em tramitação como a cada ano com a sua diminuição hoje nós temos 6,4% menos acervo do que em 31 de dezembro de 2019 foram recebidos neste semestre 37.525 feitos e foram baixados 38.002 17.360 processos foram registrados à presidência e 17.487 distribuídos aos ministros 48.101 decisões proferidas no período sendo 39.498 decisões individuais 82,1% e 8.603 decisões colegiadas 17,9% foram publicados 8.393 acordos foram realizadas 58 sessões plenárias uma sessão solene 37 sessões presenciais e 20 sessões virtuais neste primeiro semestre de 2020 no plenário maior foram julgados 2.269 feitos na primeira turma foram julgados 3.552 e na segunda turma 2.760 no plenário julgamos o total de 55 repercussões gerais 43 delas através do plenário virtual julgamos 267 méritos cautelares e referentes referentes a ações de controle concentrado dessas 267 decisões 215 foram em sessões virtuais nas sessões plenárias por videoconferência julgamos 56 processos dos quais 28 eram relativos à pandemia do novo coronavírus os julgamentos virtuais são uma realidade cada vez mais presente nas grandes democracias do mundo sendo propulsores de uma prestação judicial mais célere eficiente isonômica transparente e acessível a todos nada disso no entanto retira a relevância das sessões presenciais e diminui o valor inerente a um julgamento realizado com magistrados defensores membros do ministério público e judicionados reunidos na mesma sala de audiências e todos nós esperamos que o quanto antes isso seja possível de voltar a ocorrer destaco que neste primeiro semestre priorizamos o julgamento das questões relacionadas à pandemia foi criado um sistema de triagem dos processos seguimos monitorando a judicialização da pandemia perante o tribunal por meio do painel das ações covid-19 acessível a todos pelo sítio eletrônico do tribunal na internet até o momento foram registrados no tribunal vejam o impressionante número 3.533 ações relacionadas de alguma forma à pandemia e foram proferidas 3.692 decisões quanto ao tema mediante suas decisões o supremo fixou diretrizes de interpretação normativo constitucional aos poderes públicos e aos entes da federação em todas as suas esferas acerca das situações extraordinárias surgidas com a pandemia validamos medidas emergenciais adotados pelos poderes públicos sempre que compatíveis com a constituição e coibimos eventuais excessos tudo dentro da constituição e colegiadamente na qualidade de grande árbitro da federação o tribunal promoveu a necessária coordenação entre as unidades federativas no enfrentamento à pandemia desse modo promoveu a segurança jurídica necessária para que o país possa cruzar essa pandemia ao menos na área jurídica com a máxima atenção à saúde da população e zelando pela manutenção dos empregos da renda e da capacidade produtiva do setor do mercado e do setor estatal destaca os seguintes julgamentos emblemáticos acerca da pandemia proferidos por esta corte legitimidade da redução da jornada de trabalho do salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho por meio de acordos individuais independentemente de anuência sindical suspensão da norma que não considera a doença ocupacional os casos de contaminação pelo coronavírus e de que limita a atuação dos auditores que limitava a atuação de auditores fiscais do trabalho a atividade de orientação afastamento da exigência da lei de responsabilidade fiscal e da lei de diretrizes orçamentárias a fim de viabilizar programas de combate ao novo coronavírus suspensão da norma da medida provisória 928 2020 que restringir a lei de acesso à informação dispensa da autorização do ministério da saúde ou da anvisa para que os estados e os municípios no âmbito de suas competências respectivas e nos limites de seu território decretassem medidas de isolamento e quarentena mas sempre com fundamentos em orientações técnicas de organizações da saúde declaração de que os atos de agentes públicos na pandemia devem observar critérios técnicos e científicos de entidades médicas e sanitárias sob pena de configurar erro grosseiro sendo passível de responsabilização logramos ainda julgar uma série de outras questões de fundamental importância a saber possibilidade de doação de sangue por homossexuais inconstitucionalidade de lei que proíba o ensino de ideologia de gênero gênero ou orientação sexual constitucionalidade da lei da terceirização validade do inquérito a respeito da defesa da instituição chamado inquérito das fake news e de ataques ao supremo tribunal federal proibição de redução salarial do servidor público suspensão da portaria que possibilitava liberação automática de agrotóxicos impossibilidade do poder executivo promover unilateralmente o corte no repasse de recursos relativos ao orçamento de outros poderes instituições autônomas dentre inúmeros outros julgados assim assim em meio a anormalidade da pandemia conseguimos ainda dar vazão ao julgamento de outras questões também preteríveis à necessidade de segurança jurídica e previsibilidade tudo colegiadamente senhoras e senhores o primeiro semestre de 2020 não foi fácil para ninguém no momento ainda estamos passando por essa situação sui generis que ninguém imaginava que viveríamos em meio a uma pandemia que atinge a todos e afeta especialmente o socialmente mais vulneráveis a sociedade brasileira viu-se em estado a exercitar a solidariedade e o espírito fraternal mais do que nunca as instituições públicas e privadas reforçaram o diálogo na busca por soluções para os impasses decorrentes da crise social e de saúde e muito ainda há de ser feito destaco que pesquisa divulgada recentemente pelo instituto data folha do jornal folha de são paulo revelou que 75% dos entrevistados apoiam a democracia isso prova que a democracia brasileira e também o Supremo Tribunal Federal que foi muito bem avaliado emergem fortalecidos amanhã dia 2 de julho terá início o recesso legal forense do tribunal nesse período os prazos ficam por força legal suspensos nos temos da lei complementar 35 de 1979 não obstante este Supremo Tribunal Federal não para nem o judiciário estaremos seguindo apreciando os processos urgentes bem como os gabinetes dos ministros seguirão trabalhando dando continuidade a análise interna dos feitos que compõem os respectivos acervos a justiça brasileira e o Supremo Tribunal Federal sempre estarão apostos para atender as demandas do povo brasileiro por justiça inclusão igualdade e liberdade seguiremos firmes nessa missão de guardas da constituição é isso que a sociedade brasileira espera de nós e é esse o nosso compromisso na oportunidade desejo as senhoras ministras aos senhores ministros que possam também ter nesse período embora haja a continuidade dos trabalhos um período que nós possamos também ter uma revitalização e uma reflexão e um pouco de descanso também para cuidarmos exatamente da nossa saúde física e mental que tanto uma corte como essa nos consome volta a dizer mais de 3.500 processos só relativos a covid se nós compararmos por exemplo com uma suprema corte dos Estados Unidos da América que julga 100 processos por ano vejam a carga de trabalho que nós temos mas esse compromisso nós não renunciamos muito pelo contrário o enfrentamos e vamos continuar enfrentando as senhoras e senhores ministros nesse período de recesso desejo muita saúde e muita paz ao ministério público na pessoa do senhor procurador geral da república desejo também que tenha um bom período de reflexão de atividades também com muita saúde e também estendo esses votos a toda advocacia privada e pública a defensoria pública as funções essenciais da justiça a polícia judiciária aos nossos juízes auxiliares e instrutores aos nossos servidores a nossa secretaria de plenário que sempre estamos está aqui a postos para nos auxiliar durante as sessões a todos os colaboradores estagiários a todos os servidores aos setoristas e a imprensa que divulga as nossas ações a todas as senhoras e os senhores que nos acompanham que nós possamos ter um mês de julho de muita saúde e tranquilidade e que nós possamos voltar com as sessões colegiadas no mês de agosto revitalizados é o que desejo a todos ministro Marco Aurélio ministro Marco Aurélio pede a palavra com a palavra ministro Marco Aurélio presidente hoje no plenário sou mais longevo em termos de idade e por isso mesmo cabe me pronunciar algumas palavras vossa excelência realmente falou por todos nós falou personificando o Supremo nós estamos realmente na vitrine e quando se está na vitrine o estilíngue funciona claro que não contentamos o órgão julgador a todos sempre há um segmento principalmente nos processos inconformado com o pronunciamento do Supremo o que posso dizer presidente que alcançamos números realmente formidáveis em termos de prestação judicial e alcançamos a partir de uma positiva de uma profícua coordenação de vossa excelência na condução dos trabalhos do Supremo e ressalto mais que vossa excelência na gestão do Supremo na representação do Supremo nos personificando portanto nessa representação atuou com muita temperança atuou com muita compreensão atuou buscando acima de tudo entendimento e harmonia que deve haver entre os poderes da República cumprimento o presidente pela gestão de praticamente mais de 18 meses à frente do Supremo e digo que tenho imensa satisfação de atuar como também tenho os colegas sob a coordenadoria de vossa excelência nós estamos vivendo uma quadra inusitada não apenas no Brasil no mundo inteiro e o sofrimento salta aos olhos dos cidadãos em geral principalmente aqueles que tem perdas perdas fatais no âmbito das respectivas famílias então nós devemos realmente como disse a vossa excelência buscar a revitalização das forças nós devemos refletir quanto a essa quadra e pensar realmente na busca na busca incessante de dias melhores em termos de convívio social meus cumprimentos a vossa excelência e que o período de férias coletivas não seja tão penoso no plantão que vossa excelência estará a implementar nesse mês de julho agradeço ao ministro marco a arredo as palavras dirigidas especial em particular a mim dirigir mas esse é um trabalho de todos nós de colaboração de coordenação e de nesse momento de solidariedade eu tive a solidariedade de cada uma das senhoras ministras e dos senhores ministros e reitero os meus agradecimentos o procurador geral da república doutor augusto soares pediu para fazer uso da palavra passo a palavra a sua excelência ao procurador geral bom dia excelentíssimo senhor ministro de astrópole presidente do supremo tribunal federal excelentíssimas senhoras ministras excelentíssimos senhores ministros cumprimento também os membros do judiciário brasileiro excelentíssimos senhores senadores deputados colegas do ministério público advogados e mais autoridades servidores servidoras senhoras senhores que acompanham essa transmissão temos a última sessão plenária do primeiro semestre de 2020 com muita satisfação o ministério público brasileiro participou durante esta corte suprema de muitas vitórias para o povo brasileiro em meio aos desafios da inesperada pandemia da convite 19 o sistema de justiça e no particular os órgãos integrantes do sistema da jurisdição constitucional não só continuaram e continuam servindo a nossa pátria mas deram mostras de vigor institucional e competência de seus quadros atuando em prol do inquestionável e fundamental direito à vida quanto em prol da ordem econômica dos direitos coletivos todos igualmente ameaçados neste contexto planetário pandêmico neste período nos esforçamos por buscar ações coordenadas e coerentes em todo o ministério público brasileiro com o apoio do GIAAC gabinete integrado de acompanhamento da epidemia covid-19 a fim de minimizar danos e melhor proteger os cidadãos ao mesmo tempo que lidamos com os desafios adivíduos com a pandemia prosseguimos em nossa atuação contra o crime organizado a corrupção a lavagem de dinheiro os delitos ambientais o combate à violência doméstica e a defesa dos direitos e garantias fundamentais sobre as mais recentes sobre os recentes ataques feitos feitos a esta Suprema Corte Suprema reitero o respeito do interpúblico brasileiro para com todos os ministros pois no exercício da mais alta magistratura não são aviltados apenas homens e mulheres encarregados de responder pela justiça mais elevada do país mas o próprio sistema de justiça as instituições republicanas o que não pode ser tolerado como não se pode tolerar ataques de quaisquer natureza aos três poderes da república e ao estado democrático de direito é preciso distinguir manifestações próprias da liberdade de expressão merecedores de civilizada tolerância e respeito crimes de calúnia injúria e difamação ameaça organização criminosa e delitos tipificados nas leis penais e na lei de segurança nacional por isso somos fiosos em defender tanto a independência quanto a harmonia dos poderes prezando sempre pelo diálogo assim como pela condução firme porém serena diante das adversidades que nos desafiam cotidianamente o necessário isolamento social a que a capital federal foi submetida não prejudicou os trabalhos deste egrégio supremo tribunal federal e da procuradoria geral da república com as adaptações necessárias na rotina e com o apoio imprescindível dos nossos profissionais de tecnologia o jurisdicionado recebeu a pronta jurisdição não sofrendo prejuízos sobretudo consideradas as inúmeras relevantes questões trazidas ao STF neste primeiro semestre neste período mais de 13 mil processos tramitaram entre o Supremo e a PGR até o dia 29 de junho 13 mil 133 processos vieram a PGR tendo sido devolvidos 13 mil 210 no primeiro semestre também temos contabilizados 14.141 manifestações dirigidas à Suprema Corte somente em ações de controle concentrado de constitucionalidade foram 562 manifestações dentre elas 30 ajuizamentos de ações diretas de constitucionalidade em apenas seis meses apresentamos oito pedidos de instauração de inquérito e no mesmo período vieram a ser formuladas cinco denúncias envolvendo 25 denunciados para esse resultado contamos com a valiosa atuação do vice-procurador-geral da república doutor Humberto doutor Juliano e para a coordenação dos trabalhos internos destaco igualmente a valorosa e primorosa atuação na função constitucional da subprocuradora-geral da república Maria das Messeis de Castro Gordilho Aras minha amada esposa e respeitada colega na função penal destaco a atuação do nosso vice-PGR doutor Humberto Jacques que coordena a área penal e da colega Lindora Maria Araújo que coordena os trabalhos dos processos ainda remanescentes da operação Lava Jato é com este espírito de manter a normalidade do funcionamento das instituições republicanas mesmo em tempos de pandemia que encerramos este semestre reafirmando o nosso compromisso com a constituição as leis e com os cidadãos do nosso país seja em tempos de covid-19 seja em tempos mais ou menos prosseguiremos firmes e constantes no propósito no propósito de alcançar o bem comum desejo a vossas excelências e a todos que acompanham esta transmissão um bom descanso com saúde e paz muito obrigado a todos muito obrigado senhor presidente senhoras ministras agradeço ao procurador-geral da república doutor Augusto Aras e mais uma vez renovo os nossos respeitos a pessoa de vossa excelência e a instituição do ministério público seja na sua atuação nesta corte como parte ou como fiscal da lei no exercício do seu munos público constitucional as palavras aqui proferidas ficarão registradas para a história deste tribunal não havendo mais o que deliberar nesta sessão agradecendo a presença de todos declaro a encerrada e aí e aí e aí